E aí E aí E aí E aí E aí Nós dois Subindo na montanha de madeira Vamos lá A ela subindo Subindo, subindo, subindo Subindo Pessoal dá um oi Uhul Aí Vai Agora vamos lá Quero ver a mão pra cima Baixa a mão, segura Agora vamos lá Ah, isso aqui não dá medo não Nesse carrinho Olha lá Olha lá O celular não vai cair Ele mata nós Vixe, o nosso deu problema Na nossa vez quebrou Só de ver O nosso carrinho parou O carrinho vai voltar Vixe Vamos parar o vídeo